Sem essa dica Volta, volta, vai, que delícia vai papai Vem que eu quero mais, é mais, é mais Seu amor, meu amor, não quero dar um tempo não Eu quero amor, amor, volta pro meu coração Eu quero amor, amor, não quero dar um tempo não Seu amor, meu amor, volta pro meu coração Quero, 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 amor, eu quero Você tá querendo, eu também tô Demorou, rolou, mas fala sério Quero, 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 amor, eu quero Se você me ama, não me engane Quer viver pra sempre, eu quero Sem essa dica, acabou, acabou Se agora que começou Vem que eu tô, que tô Tô querendo é seu amor Volta, volta, vai, que delícia vai papai Vem que eu quero mais, é mais, é mais Seu amor, meu amor, não quero dar um tempo não Eu quero amor, amor, volta pro meu coração Eu quero amor, amor, não quero dar um tempo não Seu amor, meu amor, volta pro meu coração Quero, 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 amor, volta pro meu coração Quero, 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 amor, eu quero Se você me ama, não me engane Quer viver pra sempre, eu quero Quero, 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 amor, eu quero Você tá querendo, eu também tô Demorou, rolou, mas fala sério Quero, 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 amor, eu quero Se você me ama, não me engane Quer viver pra sempre, eu quero Sem essa dica, acabou, acabou Sem essa dica, acabou, acabou Se você me ama, não me engane